Música Alteração lei CAC é uma mesa de Presidente da República ou de reempromulgação? A foi em Parlamento Nacional a prova alteração lei com missão anticorrupção e exceção plenária Ordenária Louron Rouros em Rua Fulang Abrilho Bá, órgão legislador, arucona para a Presidente da República e a semana coto ou de reempromulgação. Presidente foi mamãe, com certeza reem, candidato a mim emus governo, mantém ou mantém a milha belai para a Rua de Mar. Lei altera o artigo Rua, para o belai e a cuarão decisão, ok? Aruca tiona, e a semana coto, já, e belai o problema. Lei segunda alteração da Lei Número Ualo para a Rua Rua Cia, Louron Sano, Resto em Lima, fulano julho, né? Se reformula o processo de eleição no exoneração da Comissário da Comissão Anticorrupção, a turra cataliu dificuldades de Sira-NB, mas Rússia e Corum, ter legislação foi, né? Comissário, elezica exonera a maioria absoluta, Rússia deputada do Sira-NB e o Parlamento Nacional, onde elimina a exigência de Sira-Uluc-Nian, pelo menos, católicat, o ex-deputado do Sira-NB marca presença no Halaurela Função. Adriano Verdial, Jaime dos Santos, GMN.